E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu tô aqui com mais um episódio da nossa série impossíveis overais aí do FIFA 17 do Brasileirão Aí com o terceiro episódio com o Atlético Paranaense Se você não viu os dois primeiros, vai tá aparecendo aí na tela, beleza? Então é isso, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Começando aí galera, pelo goleiro o Everton Ele aí que eu dei 77 de overall pra ele Dei uma cartinha rara pra ele também Ele que é muito bom, um dos melhores jogadores aí do Atlético Paranaense E um dos melhores goleiros do Brasileirão E aí eu dei 77, acho que tá bem bom esse overall pra ele Ele aí que não é muito, muito bom Mas não deixa de ser um dos melhores goleiros aí do Brasileirão, como eu já disse O segundo aqui galera, ele, o zagueiro Paulo André Ele aí que faz uma boa zaga aí com o Thiago Heleno Aí na zaga do Atlético Paranaense Ele aí que ganhou o Mundial no Corinthians em 2012 Mas de lá pra cá, também por causa da idade Ele vem não jogando tão bem quanto ele jogava Mas acho que não deixa de ter uma cartinha de 74 aí, né? Que foi a caixa que deu pra ele 34 de pace, por causa da idade, né? Tá bem lento já Apesar, na verdade, a zaga do Atlético Paranaense é bem lenta Thiago Heleno e Paulo André Mas ele não deixa de ser um bom zagueiro ali De 77 de defesa E também 67 de físico O terceiro jogador aqui, galera, do Atlético Paranaense É o volante Otávio Ele aí que é um volante bem defensivo Às vezes chega no ataque pra fazer alguns gols Mas normalmente ele é bem defensivo Ele aí 75 de defesa pra ele 72 de físico 71 de pace E também 65 de passe Ali 69 de drible E uma cartinha de 74 de overall Muito bom Volante de prata Aí vai ser bem usado Se for assim, né? No FIFA 17 Em times de prata brasileiro Ou do brasileirão E aí já vamos pro quarto O quarto e penúltimo jogador da lista aqui, galera É o Unicão Ele aí que é um bom meia Faz alguns gols também De vez em quando Mas ele é bem balanceado Eu dei aí 74 de overall pra ele De can 77 de pace 71 de shoot 71 de passe 75 de drible 72 de físico Ele aí que, como eu já disse Ele vai ser bem balanceado Tem um bom passe Corre um pouco também Dribla Ele aí de 74 Também é mais uma opção boa Pra time de prata E o último aqui, galera É o atacante Ele André Lima Ele aí que eu dei 74 de overall pra ele De ST, né? De atacante 65 de pace Não corre muito 75 de chute Ele que aí O forte dele é o chute mesmo E cabeçada também 63 de passe 68 de drible 67 de físico Ele é aquele atacante Pra jogar de pivôzão Mesmo lá no ataque E também 38 de defesa Por causa do cabeceleiro Aí tem que aumentar um pouco, né? Então, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito A partir de quarta-feira Vão ser dois vídeos Por dia Dessa série aqui Um, se eu não me engano Às 11 E outro às 6 Ou um a 3 E outra às 6 Ainda vou confirmar Mas eu aviso pra vocês No Twitter Ou no Facebook E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Como eu já disse Os dois últimos vídeos Não estão aparecendo aí A seguir no vídeo Me sigam no Twitter lá E também curte Nossa página Na Facebook Onde eu mais comento As coisas E falo com vocês também Ficando por aqui Até o próximo vídeo E se inscreve no canal Falou E a camisa Nudro negra Só se veste Por amor